Olá, meus amigos do Exército, novamente estamos aqui falando sobre essa série, essas duas séries de vídeo que nós estamos fazendo. Já falamos sobre aqueles três, né amor? Casca de banana, casca de ovo, a semente de abóbora. Já falamos no outro vídeo desses três. Agora vamos falar sobre esses três aí, que é... Farinha de osso, MPK e torta de mamona. Começamos com farinha de osso. Qual a importância dele? Farinha de osso é um fertilizante orgânico que contém cálcio. A farinha de osso evita a acidez do solo e ainda possui fósforo que desenvolve os caules e raízes. Isso vai favorecer, né, as nossas plantinhas RD a reproduzirem, a crescer, né? Só coisa boa. E agora também tem o MPK. Eu comprei nesse lugar aqui. Hum, por que você comprou aí? Porque ele está mais em conta, né? Mas deixa eu falar da importância dele. Ele tem o NPK, caiu aí, né? Ele é nitrogênio, o P de fósforo e o K de potássio, não é isso? Isso. E você, aqui na minha cidade, nós temos lá nesse local... La Raul Veiga. La Raul Veiga. Com o preço... Qual o preço lá? Tá bom? O preço tá aqui, ó. Esse... 9,90. 9,90. Esse... E esse aqui... A torta de mamona. 7,50. Ah, que beleza. Chega lá e encontra, né? Encontra. Encontra, né? E qual é o portão? Agora, eu fui lá ontem, estava em falta esse aqui. Tinha muito, mas eu tô indicando as pessoas, as pessoas também não estão comprando. Sim. A importância da torta de mamona, deixa eu falar aqui. A torta de mamona é um resíduo da extração do óleo, né? Do óleo das sementes da mamoneira. Ela pode ser usada como adubo orgânico, pois possui elevados teores de nitrogênio, fósforo, cálcio e micronutrientes. É um fertilizante também, né? Perfeito. E não é na cidade, por exemplo, esse NPK. E o que que isso aí acontece com a planta, esse NPK aí? Por que que você bota... Você escolheu o 10, 10, 10? Porque existe esse, em outro lugar, essa coisinha pequenininha. Mostra, bota mais pra cá. 20, 20, 20, 20. Acontece que é bom pra planta também, 20, 20, 20. Mas só que você não tá bombando a planta. Bombando a planta, você vai ter que sempre bombar a planta. Senão a planta vai sentir falta, ficar viciada. Então, é bom ter só o 10, 10, 10. Porque ela vai precisar... Esse aí é mais caro, né? Só o 10, 10, 10. Se botar 20, 20, 20... Não, mas tem... Então, ela vai ser bombada, mas ela vai ficar viciada. Aí, como é que fica? Tem o detalhe que esse é mais caro. E é mais caro. Esse aqui é barato. Pra quem tem muita planta, esse aqui, esse 20, 20... Pra quem tem muita planta, RD, não é vantagem? Não é vantagem. Não é vantagem. Um pouquinho desse tamanho aqui. Mostra aqui, bota aqui. Não é o tamanho, não. É pequenininho. E como é que você vai botar nas plantas todas? Então, pra quem tem muita planta, esse 20, 20 aqui, NPK... É bom, mas vai bombar. E vai gastar muito. Vai gastar muito, porque é caro. Agora, pra quem tem poucas, poucas RD, se quiser usar esse, né? Pode usar, mas... Não tô ganhando nada por isso. Só tô indicando vocês, porque vocês querem alimentar suas plantas e vai pagar um preço absurdo, certo? E vai bombar ela sim, vai ficar legal sim, mas depois, como é que fica? Você vai ter pra sempre fazendo isso aí? Esse aqui sim, esse aqui você vai ter... Aqui, ó, eu comprei até duas. Eu comprei dois, acho que o preço de menos de uma. Entendeu? Esse é um detalhe. E mais pesado. E esse tá tudo em conta, né? E você põe... Como é que você faz? Você põe, assim... Quantas vezes? Um pouquinho, só bem. Põe um pouquinho na casa planta, faz aquela covinha do lado, né? Aquela valinha. E põe até tudo junto. Um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse. E esses nutrientes aí vai favorecer a planta crescer, né? Isso. As folhas vão ficar bonitas. O caldex. É o que ela precisa. Existem outras coisas mais, né? Pra proteção, como enxofre, nafitalina, né? Pra proteger ela dos bichinhos. A nafitalina é pra proteger daquele... Mas, pra alimentar... Cochonilha. É, pra alimentar elas, são esses... Pra alimentar esses daí. Essas vitaminas todas aqui. Tá bom. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem. Deixem o seu like. Se inscrevam no nosso canal. Eu agradeço a todos por terem assistido. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL